Preciso demonstrar pra ela De rosto e vindo o coração Vou encender o pano, um gás bonito Feito na ilha de Malagascar Bombe o Dijavão, de Minas e Opa Convidade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor do teu vestido Só guerreiros de Arambu podem perecer Ela amou, olhou, sorriu Ele me deu um beijo e foi embora Não vi mais a casa Mas tenho minha gaita pra me consolar Amei só pela noite Batei um rei pros cachorros Amei só pela noite Cantei um verso Aquele velho salva pra lua Amei só pela noite Preciso demonstrar pra ela Eu mereço seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Os lugares por onde eu viajei E se ela botar a flor da minha soma De rosto e vem do coração Vou encender o pano, um gás bonito Feito na ilha de Malagascar Bombe o Dijavão, de Minas e Opa Com a humildade de Gui, sabe onde quer chegar Reparei a flor do teu vestido Guerreiro de Arambu pode perecer Ela parou, olhou, sorriu E deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Não vi mais a gata Cantei um verso Aquele velho salva pra lua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua Andei só pela noite E aí Ouê, ouê, ouê Descate, ouê, ouê Ainda sorri pelo canto Ainda sorri pelo canto E você ri sem saber Que eu fico chorando Aquela semana em Berlim Aquela cidade é celestial É celestial Toda aquela semana em Berlim Berlim ouviu o nosso amor Saudade simplesmente fica Tudo lembra nosso amor por mim Eu tenho visto muitas maravilhas Mas eu brilho sem tua presença Ainda sorri pelo canto Ainda sorri pelo canto E você ri sem saber Que eu fico chorando As nuvens do céu de Belize Escreve em teu nome O vento passa por ela Eu continuo rodando Procurando encontrar Coisas que me façam Lembrar mais de você Aqui em Berlim Ainda sorri pelo canto Ainda sorri pelo canto Você ri sem saber E eu fico chorando Não adianta Não adiantava ler bons livros Com histórias românticas Não adiantava ler bons filmes Nos cinemas de Berlim Não adianta Não adiantava ler bons livros Não adiantava ler bons livros Com histórias românticas Não adiantava ler bons filmes Nos cinemas de Berlim Berlim Oh Se inscreva no canal 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 E aí